Oi gente, sou o Rafa, sempre canal de resenha no DNA dos livros. E no vídeo de hoje, quarta-feira, dia de resenha de livro nacional. O livro da vez é O Homem que Explodiu o Presidente, do autor Tiago Barroso. Aqui a gente vai conhecer o Otelo, um homem que tem como objetivo de vida matar o Presidente da República. E é isso que a gente vai acompanhar no livro, a saga do Otelo, para conseguir atingir esse objetivo dele. Ali no começo, a gente vai entender quem é o Otelo, o que ele faz hoje em dia, quem são os amigos dele, né? E também, principalmente, entender por que o Otelo tem esse desejo de matar o Presidente. E a vida dele muda quando ele compra uma camisa ali num brechó, para dar de presente para um amigo dele. E dentro dessa camisa, tem um bilhete de loteria. E esse bilhete está premiado. A partir daí, a gente vai acompanhar tudo o que acontece de novo, todas as transformações que acontecem na vida do Otelo, por conta desse bilhete de loteria premiado. Não vou falar muita coisa, não vou dar spoiler em relação a isso, para não estragar a experiência de vocês comigo. O que eu posso falar é, preparem-se, porque muita coisa vai acontecer, muita gente vai surgir ali na vida do Otelo, por conta desse bilhete premiado. Coisas boas vão acontecer, coisas ruins também, perigosas. Ele vai correr riscos ali, que ele não estava esperando. Enfim, vai ser uma saga das mais interessantes, até o final, onde a gente vai descobrir se ele realmente consegue atingir o seu objetivo de matar o Presidente. Mas eu posso falar que eu amei o livro. Que livro fantástico. Me ganhou logo no começo, me prendeu do começo ao fim. Amei demais esse livro. Gostei da história, das coisas que vão acontecendo ali, a partir do momento que o Otelo acha ali, o bilhete de loteria. Gostei como tudo foi sendo construído, né? Toda a história foi sendo construída. As coisas boas, as ruins. Temos momentos de tensão ali, no meio do caminho, né? Bem, bem, bem construídos, bem encaixados dentro da história. Amei o Otelo. Que personagem bem construído. Que personagem maravilhoso. Os personagens secundários também têm uma importância grande ali dentro da história e também são muito bem construídos. Enfim, a história faz todo sentido. Tudo muito bem conectado. Tudo muito bem explicado, né? A gente precisa entender por que que o Otelo quer tanto matar ali o presidente. Enfim, que livro sensacional. Vale muito, mas muito mesmo a pena a leitura desse livro. Achei de muito criativa a forma como ele construiu a narrativa, a maneira que ele utilizou para contar essa história. Vocês vão ver quando vocês forem nele que eu estou querendo dizer em relação a isso. Senão eu vou contar para não estragar. Enfim, que livro, que achado, né? Eu não conheci o livro, não conheci o autor. Veio por indicação ali no Instagram. E valeu realmente muito a pena a leitura. Então fica aqui a dica. Leiam o mais rápido que vocês puderem. O Homem que Explodiu o Presidente. Vale muito a leitura. Dito isso, muito obrigado por estar aqui. Deixar seu like, seu comentário. Se está aqui pela primeira vez, se inscreve e ativa o sininho. Tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.